Recado telespectador DDD3399111443 Tá lá a mensagem, boa tarde Nico Aqui é o Celinho do Vila Bretas, parabéns pela audiência em Minas Gerais Celinho e esse balanço geral, vai que vai Por isso que eu vou que vou, eu tô legal Na hora do almoço põe no balanço geral E tá arrebentando de audiência Jessé acabou de falar aqui Sucesso de audiência em Valadares, região, no Brasil, né? Jessé acabou de falar isso aqui, ó Ah lá, dançando, dia de quarta, abertura Boa tarde Nico Gostaria que mandasse um abraço pra nós Meu bebê Theo Minha filha Letícia E também para o meu esposo Rodrigo Sempre quis conhecer Minas Gerais E agora moro em Ipatinga Era o sonho dela, conhecer Minas Gerais Tá morando em Ipatinga e o que Deus fez? Olha lá, ó E Deus me deu um mineirinho Hehehe Aí sou Meu bebê faz 40 dias hoje Amo o seu programa Ai, agora você está completa, Mari É Tem o esposo Rodrigo, que homem Olha a barba daquele homem, que homem Tem a Letícia Tem um mineirinho Viu como é que sua vida está completa? Agora só falta reunir a família em Ipatinga Preparar um café da tarde Fritar uns biscoitos por vir E convidar Próxima Beijo pra sua família Nico Há 31 anos Deus me presenteou com esse ser maravilhoso E hoje é o dia dele Meu amado amigo Minha vida Meu mundo Meu dente cariado Quê? O que que é dente cariado? Não dói não? Olha o dente cariado dela ali E ela ria lá E ela diz Não sei como seria minha vida sem você aqui comigo Te amo além do universo Que Deus te abençoe poderosamente Hélio Castro Feliz aniversário pra você, meu amor Elisete do Parque Olímpico Ô, dente cariado Policial civil, hein? É Faz Não tem continência não, né? Tem não É Devogado ele Ô, Cassim Sócio do Eda Feliz Dente cariado Que homem O homem recebe a declaração de amor Ó o que que ele é tudo, ó Ele é amigo Amado Ele é vida Ele é o mundo dela E é o dente dela que dói Pra burrer ser, hã? Alô, Cassim Tamo junto Felicidade, mano, velho Boa tarde, Nico Após dez anos no Ceará Hoje estou em Minas Gerais Na cidade de Governador Valadares Vim ver minha mãe Que não a vejo há dez anos Estou aqui acompanhando o jornal Pra ficar bem antenado No que tá acontecendo Rapaz Dez anos sem ver a mamãe Encontrei recentemente Com pessoas assim Tem um que tem vinte anos Que não vê a mãe dele É Aí é o Abra O Abra já diz tudo, ó A mãe quer soltar, Lamonê? Não Vai fazer comidinha toda hora Suco E por aí vai, ó Beijo, viu, Marcos? Olá, Nico Estamos aqui O Brasil jogou? É O Gabriel É, o Gabriel É, Nato Mas só que a seleção é do Fernando Diniz Ô, Gabriel Tira essa camisa Espera se o Diniz ir embora O outro homem não vai chegar, não? O homem lá, o Dente Cariado Que vai tomar conta da seleção brasileira Diz que tem um homem bom aí Que tá vindo aí Olá, Nico Estamos aqui Eu e meu netinho Gabriel Ligadinhos O melhor jornal do mundo Como sempre Você e sua equipe São nota mil Sou a Fran de Fabri A Fran de Fabri Que Deus abençoe muito você Fran Celane Dias Beijo pra você Pro netinho E pra esse moço lindo Que aparece aqui Que homem Que elegância Oi, Nico Boa tarde Passando aqui Pra lhe dizer Que o BG é de milhões É mesmo Falando milhões Aquele Abel do Palmeiras Tá indo embora Por milhões também, hein Até porque Diz ela Temos um apresentador top Que não faz acepção de pessoas E lê cada mensagem Com carinho e amor Ela tá falando de mim ali, ó Sabia? Quer ver? Olha lá, ó Passando aqui Pra lhe dizer Que o BG é de milhões Entendeu? Presta atenção Até porque Diz ela Temos um apresentador Hã? É eu, vou lá Top Que não faz acepção de pessoas E lê cada mensagem Com carinho e amor Isso mesmo Que o Celso Continue te preservando E respaldando A sua caminhada Por onde tu andares É o que eu preciso É eu? É o que eu preciso Você é top de linha Passagem 99-111-14-43 DDD-33 Respons hela Queilah 3 , 3 As As Se